Olá, meus amigos e minhas amigas de Poções. Eu sou Josias Gomes, deputado federal do Partido dos Trabalhadores. Estou aqui para convidá-los para sábado, às 18 horas, no Clube Recreativo de Poções, celebrarmos o retorno de Luciano de Congordo e doutor Yuri Guzmão para vice nessa chapa, renovarem as esperanças do povo de Poções. Luciano é um apaixonado pela cidade, compreende como nunca todos os movimentos que fazem com que a cidade possa voltar a sorrir e crescer. E é por essa razão que eu estou convidando a todas e todos para juntos estarmos nesse dia maravilhoso que será o dia da arrancada para a vitória de Luciano de Congordo e doutor Yuri. Juntos heróis!